Os enfeites de Natal já deram lugar ao material escolar. Isso porque em janeiro, a procura por esses artigos começam a crescer nas lojas. E os itens chegam com novidades. Todo ano tem novidade, os licenciados cada ano trazem coisas diferentes, então todo ano tem novidades. E não é só para os empresários que essa época é favorável. Josinaldo começou a trabalhar no Natal e agora estendeu o contrato para a volta às aulas. Para ele, é uma experiência de mostrar que pode ficar. Essa é mais uma oportunidade de eu mostrar o que eu sei fazer e cada dia que passa eu estou aprendendo mais a fazer. Quer trabalhar com o público, quer difícil trabalhar, mas quem gosta se torna fácil. E com o início do ano, chega também alguns gastos a mais no orçamento. Por isso, nada melhor que pesquisar e comprar somente o necessário. Tendo em vista que esse ano a volta às aulas é mais cedo, então os pais já estão correndo para ver material. Esse ano teve um aumento em uma média de 10% em relação ao ano passado no preço do material escolar.